Hoje vai mais um bom mês, mas sobre quem não está com a roupa interessada e nós não está com a roupa de conhecimento, mas também não pode aportar a conversação. A roupa pergunta se, pergunta de como tem ainda, nós não a cambia, de como tem ainda, tem ainda, tem ainda a nossa situação aqui. Então, isso aí, nós terá contestar, então, a reação está com o tempo para o nosso povo para a roupa, cair a cabeça, trajar junto, igual conosco, poder deixar essa situação, especialmente essa situação de ensinança e de injustiça que tem ainda no holandês, tendo em conta que nós temos que ter uma roupa, e ter uma roupa, e ter uma roupa, e ter uma roupa, e ter uma roupa. Então, nós temos que seguir com mais informações, nós temos que pedir para mais. A roupa é dolorosa, mas sobre cada viagem que nós queremos, nós temos que dar um passo diante, para seguir, para darmos dois passos de volta, e isso passa continuamente. Nós temos, por exemplo, preparado para assinar a roupa, assinar a roupa, maestros, motivar o tempo, e nós chegamos a formular projetos de escola multilingüais. Nós temos dois passos de escola multilingüais para o projeto, e isso vai bom. Mas, em um certo momento, nós temos que guiar para a escola, de uma outra maneira, para, então, nós temos que não terá dados com a escola multilingüais, então, esse é o mais estranho, mas. Então, a base de isso, nós temos que avisarmos que não terá dados, que, já, a holandesa é muito na mesa assim, mas, a holandesa não vai estudar, foi depois, a holandesa não vai estudar, e depois, pensei, não há muito mudança agora aqui, a holandesa é o idioma principal para a ensinança. O que é tudo, a gente, na sala, é mais estranho, quando é possível, apesar de que tem tanta prova, que é muito, o idioma materno é o mais importante para a escola. O que é tudo, a gente, na sala, é muito importante.